Opa! E aí, zoeiros? Beleza? GameFallers, eu nunca metido o canal Pior Gamer do Mundo e galera, seguinte, estamos aqui, jovens, para o vídeo mais importante desse canal, o vídeo que vai definir muita, muita coisa no meu time, rapaziada, você que não acompanha nossas lives não tá ligado no que eu tô falando, tem muita coisa acontecendo na live de hoje, esse vídeo vai ser importante, então, cara, já deixa o like aí, bora tentar bater os 5 mil likes, rapaziada, nem que esse vídeo seja um pouquinho mais longo, mano, mas eu quero falar bastante com vocês para mostrar as ideias que a gente tem e o qual é importante esse time, rapaziada. Para quem não tá ligado, o Milkão conseguiu ficar na posição de número 47 do Mundo na WikiLeague, rapaziada, é isso mesmo, então agora a gente vai abrir as recompensas do Football Champions e também as recompensas do Division Rivals e também vamos abrir um pack do SBC aqui, pacote para jogadores, e vou abrir mais 10 pacotes Ouro Premium de jogadores do mercado. Antes de mais nada, me segue na StreamCraft, canal O Pior Gamer do Mundo, bota lá na StreamCraft, baixa o app para iOS, para Android e para você seguir de graça, tá meu amigo? Você baixa o aplicativo de graça e acompanha as nossas lives lá, inclusive temos um segundo canal que se chama Senhor e Senhora Milk, onde eu jogo com a minha esposa, alguns jogos diferentes, se você quiser conhecer um pouco mais da nossa família, Senhor e Senhora Milk, que a gente joga lá na StreamCraft também, beleza, rapaziada? Tá na hora, meus amigos, top 47 do mundo, talvez essa seja a minha melhor classificação que eu vá conseguir nesse FIFA 19, talvez não, mas, cara, tem que admirar esse momento, galera. Top 47 do mundo, 150 mil moedas, 3 pacotes jogadorizados, 1 pacote Mate Tote, galera, e 5 player pickings, mano. Bora, meu cão, bora, meu cão, vamos lá, Vitão! Valeu, Vitão, valeu, Vitão, comba, 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 meu Vitão, comba, comba, Vitão. Bora, rapaziada. Bora, rapaziada, o Pogba tá aqui, galera, o Pogba tá aqui, mano. Cara, é com vocês, rapaziada, eu não quero nem ver, mano. Putz, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, galera, mais um francês, mano. Mais um francês, rapaziada, Laporte, mano. Cara, eu tô falando, velho, eu tô falando que o Pogba vai vir, velho. É um sinal, mano, mano, os sinais estão indicando, galera. Ah, mano. Os sinais estão indicando, rapaziada, foi o Pogba, velho. Cara, vamos abrir na comemoração dele, velho, vai. Ai, 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 meu Deus do céu, Dante, cara. Pelo amor de Deus, velho. Vamos, Pogba, aparece, meu querido. Tem que tá escondido num desses aqui, Pogba. Por favor, Pogba, por favor, Pogba. Ai, 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 meu Deus do céu, galera. Sirigu, velho. Ai, galera, vamos lá, meu Deus, soltam dois, cara. Eu não acredito, mano. Na moral, eu não acredito, velho. Eu vou descer o tolice, galera. Eu vou descer o tolice, velho. Eu vou descer o tolice pra ele ficar do ladinho, galera. Pra bugar e trazer um francês, mano. Pra bugar e chamar o francês, mano. Por favor, Pogba, por favor, Pogba. Cara, não vai vir, velho. Ai, 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 meu pau de selfie. Belanda, cara. Pelo amor de Deus, velho. É no último, galera. Pelo amor de Deus, velho. É, não veio. Ah, meu Deus do céu, cara. Aí é triste, pai. Vamos pegar o Pitsy mesmo, galera. Aí é triste, meus amigos. Aí é triste demais, meus amigos. Pelo amor de Deus, cara. Ai, rapaziada. Aí é triste, galera. Ok, né, galera. Vamos lá, mano. Cara, eu sou brasileiro, galera. Eu sou brasileiro e não desisto nunca, mano. Cara, eu não quero ver, velho. Eu não quero ver. Eu tô irritado, cara. Eu não quero ver, velho. Bora, mano. Pelo amor de Deus, cara. Batira o microfone, galera. Pera aí, rapaziada. Alô? Beleza. Bora, hein? Meu amigo, rapaziada. Meu amigo, rapaziada. Mano, eu vou sair de entrada do T, galera. Pera aí, mano. Isso aqui é um absurdo, cara. Isso aqui é um absurdo, meu amigo. Isso aqui é um absurdo, meu amigo. Pera aí, rapaziada. Isso aqui é um absurdo, rapaziada. Na moral, cara. Pera aí, mano. Não, 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 não. Cara, eu não tô acreditando, velho. Eu não tô acreditando, rapaziada. Pelo amor de Deus, cara. Pela madrugada, meu senhor amado. Traz um icon pra nós, por favor. Por favor, cara. Brilha esse chão, cara. Brilha esse chão, por favor. Por favor, por favor. Eu quero, eu quero, eu quero um cara top. Pelo amor de Deus. Foi difícil demais, cara. Foi linda demais as lives, rapaziada. Foi uma live espetacular, cara. A gente merece, mano. Nós merecemos, rapaziada. Nós merecemos, cara. Bora lá, rapaziada. Vamos lá, 24, mano. Bora, meu cão, bora, meu cão. Bora no meio, mano. Tá aberto, rapaziada. Acende, 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 acende. Não acende. Ah, não vai acender, galera. Não vai acender, rapaziada. Não vai vir nada, cara. Ah, velho, não vai vir nada. Ai, meu Deus do céu, cara. Caraca, velho. Nossa, mano. Você é louco, cara. Meu amigo do céu, cara. Deixa eu tirar a zica, rapaziada. Vamos lá, Iezinha. Por favor, mano. Vamos lá, meu cão. Vamos lá, meu cão. Bora, mano. Bora, mano. Bora, 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 bora. Tira essa zica, rapaziada. Vem, vem, vem. É agora, galera. Pacote, um jogadorizado. Pelo amor de Deus, Iezinha. Acende esse chão, Iezinha. Acende esse chão. Vai tomar no topo, mano. Caraca, velho. Porra, cara. O William Carvalho. Sei lá quem é que vai vir, cara. Bruno Fernandes, mano. Pelo amor de Deus, cara. Você é louco, mano. Caralho, velho. Caralho, velho. Que porra é essa, mano? Que porra é essa, cara? Sério, mano. Sério isso, mano. Não brilhou uma, velho. É nesse, cara. Cara, será que não vai brilhar nesse também, mano? Por favor, mano. Vamos lá, mano. Fogba no último, cara. Fogba no último, Iezinha. No último, Iezinha. Acendeu. Vamos lá. França. 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 Não. Fernandes. É de Zeco, velho. Enfia no p***. Enfia no teu p***. E aí? Enfia no teu p*** de Zeco. Tá bom? Enfia no teu p*** de Zeco, cara. Vai se f***. Vai se f***, velho. Vai se f***, cara. Vai se f***, cara. Na moral, mano. Enfia no p***, cara. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, rapaziada. Pelo amor de Deus, cara. Caralho, velho. Meu amigo. Olha esse pet, velho. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, rapaziada. Que porra é essa, cara? Que porra é essa, cara? Olha isso aqui, meu mano. Caralho, velho. Cê é louco, mano. Pelo amor de Deus, cara. Cê é louco, cara. Aí não dá, velho. Aí não dá, rapaziada. Aí não dá, velho. Cê é louco, velho. Cara, top 100 pra pegar o de Zeco, cara. É sério, mano. Top 100 pra tirar o de Zeco, velho. Cê é louco, velho. Tá de brincadeira, né, mano? Top 100 pra tirar um de Zeco, velho. Cara, já era a nossa expectativa de dar upgrade no time, tá ligado? Cara, pelo amor de Deus, velho. Top 100 pra tirar o de Zeco, cara. Ok, rapaziada. Você que assistiu esse vídeo até aqui, não esquece de deixar o seu like se eu gostei. Tá aí, rapaziada. Top 47 do mundo. 29 vitórias. Uma derrota na UIC League pra tirar o de Zeco em forma, ok? Então é isso aí. Deixa o like no vídeo. Tamo junto. Até a próxima. Um abraço. Falou. Tchau.